Eu sou mais um aqui nesse planeta Terra Eu sou mais um, eu sou mais um aqui na Terra Eu sou mais um aqui nesse planeta Terra Eu sou mais um, eu sou mais um, oh Mãe Terra Hoje de manhã quando acordei E vi o sol nascendo lá nas colinas Levantei as mãos para o céu Agradecia a Deus por mais um dia Eu aprendi a fazer o bem Todos os dias não importa quem O importante é que a gente Viva em paz e se sinta bem Eu sou mais um aqui nesse planeta Terra Eu sou mais um, eu sou mais um aqui na Terra Eu sou mais um aqui nesse planeta Terra Eu sou mais um, eu sou mais um Eu sou mais um, eu sou mais um, eu sou mais um Hoje de manhã quando acordei E vi o sol nascendo lá nas colinas Levantei as mãos para o céu Levantei as mãos para o céu Viva em paz e se sinta bem Viva em paz e se sinta bem Eu sou mais um aqui nesse planeta Terra Eu sou mais um, eu sou mais um Aqui na Terra Eu sou mais um, eu sou mais um Aqui nesse planeta Terra Eu sou mais um, eu sou mais um Eu sou mais um, oh mãe Terra Oh Mãe Terra Oh Mãe Terra